Fala pessoal, eu sou Elisvaldo Brito, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Qual é a Boa Vitória da Conquista? Esse canal que foi criado com o objetivo de trazer informações, notícias de coisas boas que acontecem nessa cidade, porque essa cidade é uma cidade que eu amo e as demais notícias, outros portais já trazem e trazem com excelência para nos manter informados. No vídeo de hoje eu quero tratar com vocês sobre o porquê Vitória da Conquista foi escolhida como a capital do biscoito. Então antes de começar a falar sobre os biscoitos em Vitória da Conquista eu peço para que você deixe aquele joinha, aquele like no vídeo se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e também deixe um comentário falando sobre o que você acha do vídeo pode fazer crítica também, que crítica aqui nesse canal é bem-vinda deslike também é bem-vindo aqui nesse canal então sinta-se à vontade para reagir de alguma forma agora não fique aí só observando faça alguma reação para poder apoiar o canal aqui de qualquer forma com criticando ou elogiando, tá bom? Então, olha só, deixa eu pegar aqui no meu celular Capital do Biscoito Título da Assembleia Legislativa reconhece tradição gastronômica de Vitória da Conquista Olha Olha aqui as maravilhas aqui A foto de uma das barracas que tem aqui Então, antes de ler aqui a matéria Vitória da Conquista Se você é de fora, se você está visitando Vitória da Conquista um dos principais lugares que você precisa ir é no Seasa de Vitória da Conquista e principalmente na parte ali que vende biscoitos vende também requeijão Ó, o cheiro é delicioso e você tem a oportunidade de comprar e aproveitar essas delícias de biscoitos ali é algo enorme assim tem várias barracas e é o cheiro do requeijão, dos biscoitos é uma delícia e são muitas variedades de biscoitos e quando você está ali comprando os comerciantes já oferecem ali para você requeijão oferece biscoito para você experimentar e é a coisa mais linda então, olha só aqui na foto chega da água na boca aqui só de lembrar então, aqui na foto para vocês verem, né? são muitas variedades e assim, você olha assim na foto aqui só está aí uma, duas barracas, né? mas lá vocês vão ter várias opções de barracas e vai ficar até difícil escolher em qual barraca ir geralmente quando você vai alguém que indica a pessoa já fala vai na barraca de tal pessoa de tal comerciante então vamos lá, olha só crocantes ou macios doces ou salgados a variedade de sabores e texturas enche os olhos e aguça o paladar estamos falando dos biscoitos caseiros uma tradição conquistense presente em todos os lares na hora de café da manhã da tarde ou da noite essa tradição foi reconhecida pela Assembleia Legislativa da Bahia por meio do projeto de lei do deputado estadual Tiago Correia que concedeu a vitória da conquista o título de capital estadual do biscoito olha, essas coisas eu fico muito empolgado porque quando 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 é algo bom para a vitória da conquista algo que vai acrescentar vai somar eu fico muito feliz então vamos prosseguir aqui segundo o secretário municipal de desenvolvimento econômico Marcos Ferreira o título coloca a vitória da conquista em seu devido lugar na produção de biscoitos caseiros no estado a capital do biscoito na Bahia assume enfim o seu devido lugar esta é uma atividade que além de movimentar o nosso comércio específico das iguarias gera emprego e renda para a economia da região afinal na terra do café não pode faltar um biscoito não é mesmo? tradição familiar de geração em geração a tradição familiar se tornou um grande negócio em vitória da conquista sendo responsável por fomentar a economia local atualmente existem no município mais de 40 fábricas artesanais de biscoitos olha só nem eu sabia são muitas fábricas e com certeza gera muitos empregos né? muito muita mão de obra estimativas do serviço brasileiro de apoio aos micro e pequenas empresas Sebrae apontam que vitória da conquista produz cerca de 4 mil toneladas de biscoito por ano e tomara que aumente né? gerando emprego e renda para centenas de famílias somente na Seasa são 200 olha só eu falei que era muitos e nem imaginava que seriam tantos assim são 220 boxes exclusivos para a venda de biscoitos essa tradição está presente na história de Zilmar Brito Lima que aprendeu ainda criança com a sua avó materna os segredos da biscoiteria hoje seus produtos são comercializados em Vitória da Conquista Salvador e em outros estados nossa família é dupliadoso quando eu era criança acompanhava minha avó e meu avô na segunda-feira meu avô preparava farinha na terça minha avó fazia os biscoitos doces na quarta e na quinta os avoadores na sexta os chimangos e no sábado ela ela vinha para o mercadão da praça da bandeira vender a produção contou Zilmar que complementou então quando comecei a fazer biscoito para vender há 37 anos eu trouxe toda essa história familiar e mantenho viva com produção caseira sem a utilização de aditivo químico a empresária atualmente possui uma loja da travessa 2 de julho e uma fábrica que emprega mais de 30 pessoas olha ela aí né sorridente bem sorridente ali o cafezinho na Zilmar Brito Lima o empresário Vitor Fernandes que também atua no ramo do biscoito caseiro acredita que o título é um reconhecimento da cultura conquistense presente no cotidiano da cidade e que se tornou uma atração turística a produção de biscoitos se consolidou como atração turística gastronômica em nossa cidade a gente já tinha esse título de geração em geração o título é uma das formas de captar o turista que vem visitar a nossa cidade e acaba levando nossos biscoitos caseiros para suas cidades olha aí empresários aí muito legal muito legal mesmo aqui eu concentrei aqui nem olhei mais aqui para a câmera além dos biscoitos espalhados por toda a cidade um dos maiores pontos de vendas destes quitutes a Seasa é visitada diariamente por turistas e conquistenses que gostam de tomar café com biscoito segundo Zinha do biscoito Alzira Ribeiro que há 37 anos vende biscoitos na Seasa o movimento das vendas é bom de janeiro a dezembro mas a melhor época é o final do ano quando as famílias recebem visitas de familiares vindos de outros municípios aqui abre aspas para ela aqui a gente já perdeu a conta da quantidade que vendemos por semana a época mais forte é o final do ano porque é quando as visitas chegam de outras cidades nessa época a gente recebe muito turista recebe muito turista no São João também vendemos bem mas é só na semana da festa já no final do ano temos o mês de dezembro inteiro de boas vendas explicou Zinha de passagem por vitória da conquista Agnaldo Novaes morador do Rio de Janeiro tem a Seasa como parada obrigatória para a compra de biscoitos eu não posso voltar para o Rio sem o biscoito de conquista todo ano eu venho em conquista e a parada obrigatória é a Seasa para comprar os biscoitos para levar para os meus familiares então olha aí pessoal finalizando aqui essa matéria é muito bom ver vitória da conquista crescendo em vários sentidos em vários negócios e o biscoito de conquista sempre foi maravilhoso já era considerado por nós sim a capital do biscoito e agora o reconhecimento pela assembleia legislativa então muito interessante isso aí eu peço para que você não se esqueça de deixar o like no vídeo se inscrever no canal deixa um comentário também falando se você gostou se você já sabia que vitória da conquista era a capital do biscoito ou se ficou sabendo através desse vídeo e um abraço e até o próximo vídeo aí a gente se encontra tchau